Bem-vindo à Life Clinic. Em nossa clínica, cada detalhe foi pensado no seu conforto e bem-estar. Desde a recepção até o atendimento de nossos médicos capacitados para te receber. Com especialistas na área médica e odontológica, a Life Clinic conta com um espaço estruturado e equipado para que você receba o melhor atendimento. Clínica médica especializada com preço popular. Agende já sua consulta. Venha nos visitar! A CIDADE NO BRASIL